Isso eu ouço recentemente ainda, que multivitamina que engorda, né? Ah, minha mãe mesmo falava, né? Vitamina, né? Não tinha aquilo? Toma uma vitamina pra engordar, né? Só que a vitamina ainda não era essas vitaminas, era tipo assim, fazer uma batida com leite. Fruta, né? Fruta e leite era vitamina. Era vitamina, né? Mas tipo, multivitamina que são micronutrientes, né? Na alimentação vai ter também, olha lá, outra coisa. Tem na alimentação. Mas ali você vai ter vitaminas de A a Z, porque às vezes você vai comer banana, tem potássio bastante, tem várias coisas ali. Mas não vai ter as vitaminas de A a Z. Então você toma multivitamina que vai ter tudo, com dosagem um pouco mais baixa. Só que assim, que nem a gente tava falando antes aqui, os micronutrientes não tem caloria, né? Exato. Por isso que o nome propriamente, micronutrientes, né? Que ele já não tem caloria. Você pode pegar o pote, vem 30 cápsulas, né? Não vou recomendar você fazer isso, não faz sentido. Mas você podia pegar as 30 cápsulas de tomada de uma vez que você não ia engordar. Não tem um grama. É. Então não é essa a questão. Não tem calorias nos micronutrientes ali, né? Então não vai engordar, tá? Não vai engordar. Não vai engordar. Não vai engordar.